E salve, galera, beleza? Retornamos com mais um episódio do game Shadows Over Silesia. A gente tá aqui nesse calabouço aqui, mano, que a gente precisa escapar. Vamos catar esse tijolinho aqui, vamos examinar o esqueleto. Os dois seguidores, o nome é Wenceslaus e Sigismund. Eles foram ficando aqui por um longo tempo, só que a gente deixou os seus pés. Os caras ficaram só o pó, mano. Só o ossinho. O que tem aqui neles? Osso. 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 Ué, infinito? Acabaram os ossos. O que eu faço aqui, galera? Uma tocha antiga. Opa! Tem que colocar alguma coisa nesse buraco aqui. Os ossos, pra poder escalar? Ah, olha só! Ó, o Climbing... O jogo tem um Climbing Mode. Ah, o que que eu faço agora? E aí, jogo? Ai, caí. Tá, peraí. Tem que colocar mais ossos aqui, galera. Não, não é só num lugar só, não. Tem que colocar ossos em mais lugares aqui. Tá, vamos subir. Ah! Não, eu não posso colocar isso aí. Tá, peraí. Não, peraí, mano. Eu preciso... Como é que eu faço pra escalar mais? Será que isso aqui... Ah! Olha só, mano. Osso. Tamo escalando com os ossos, cara. Não acredito nisso, velho. Pronto, escalamos. Tá, e agora, jogo? Ih, mano. Não, eu não posso colocar isso aí. Ih, mano. Como é que eu desço aqui? Pera, alguns ossos. Deixa eu tirar, deixa eu tirar. Peraí. Ai, caí. Eu acho que eu vou ter que pegar um desses ossos aqui que eu coloquei aqui e vou ter que tirar. Né? Acho que é isso. Oh, não tem como tirar. Puxa, mano. Como que eu vou fazer pra subir agora? Eu não quero... Climbe aqui, climbbe aqui. Vamos lá. Não tem como colocar nada ali, mano. Não encaixa. Não, eu não posso colocar isso aí. Espera, brick. Eu posso colocar um tijolo em algum lugar, sim ou não? Se eu pular aí embaixo, eu vou só morrer. Não encaixa. Como é que eu faço pra arrancar esse negócio que tá preso aqui? Vamos tentar de novo aqui. Eu quero só arrancar isso que tá aqui, mano. Aqui. Pronto. Removemos, galera. Vamos subir. Demorei. Demorei. Descobri o botãozinho aí. Ah, vamos lá. Osso. Pulei. Uai, como é que eu... Consegui me escapar. Não sei como. Aí tem um cara preso ali, todo... Todo fudido, mano. E aí, cara? O cara nem escuta. O cara nem ouve. Ele tá todo ferrado. Vamos ver esse esqueleto aqui. O cara não tem como pegar nada. Não tem como explorar. Vamos pegar a tocha. Ah, não pode só pegar a tocha. Eles vão perceber. Beleza. E esse cara aqui, tá vivo? Nossa, os caras estão todos... Os caras estão todos... Os caras não... Não escutam, não... Eu tenho que ser cuidadoso, as elfas, para que eles não me espalhem. Eu não tenho nenhum olho. Não tenho certeza de como muitos deles podem estar aqui. Eu tô no sneak aqui. Tô abaixadinho aqui. Aquela porta ali, tá fechada. Não abre essa porta aqui. Está fechada. Eu não vou ir mais longe dessa forma. Putz, vamos lá. Olha. Uma moedinha. Ela está vivo. Pra que eu usaria o tijolo? Sinceramente. Pra tacar na cabeça de alguém? Pra jogar em algum lugar? Eu acho que o tijolo não dá pra jogar em lugar nenhum, não. Ih, abriu. Uma moedinha. Poção vermelha. Uma poção vermelha. Vamos beber. Aí sim. Tá, conseguimos uma tocha, uma poção vermelha. Mas é aqui. Não dá pra usar a tocha, não. É impossível. Vamos ir no stealth mesmo. O cara foi pra lá, a gente vem pra cá. Nossa, tá muito escuro aqui, galera. A cela do prisioneiro está fechada. A gente não consegue abrir. Ai. Ai, ai, ai. Me viu. Ah, não, mano. Fugir. Ah, não. Não dá pra fugir. Ah, não. Caramba, mano. O cara me viu na hora, mano. Ele virou ali e me viu. Não deu nem tempo. Ah, vambora. O jogo fez a gente voltar daqui. Sacanagem. Eu tenho que ser cuidadoso para que eles não me vejam. Eu já sei o meu caminho. Vambora. Eu já sei o caminho, galera. Você não sabe o caminho. Vambora. Vamos entrar aqui. Vamos pegar uma poção vermelha. Vamos segurar. Aquela estratégia de sempre. Fecha a porta. Pega a poção. Tocha. Não sei porquê, mas... Tá, vambora. Esse cara vai virar. Vira, maluco. Vai embora. Boa. Virou para eu poder passar. Tá, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos salvar aqui o jogo. Vamos salvar em Stealth Mission aqui. Eu vou ter que esperar esse cara virar de novo para eu poder ir ali. Não vou poder ir agora, não. Senão ele me enxerga fácil, fácil. Olha que filho da mãe. Olha por onde ele passa. Vai para onde, maluco? Vamos subir. Conseguimos? Conseguimos. Fuga da prisão. Nossa, mas aqui, hein? Esse lugar aqui... Tá cheio de guarda aqui, mano. Esse cara... Ih, aquele cara é um possuído, galera. Aquele cara ali não tem como enfrentar, não. Vai, maluco. Vai embora. Deixa eu passar, desgraçado. Eu vou ter que ficar escondido aqui no canto. Porque esse cara vai virar. Ele provavelmente vai virar. Vamos ver, vamos ver. Talvez ele não vire. Talvez ele passe direto. Conseguimos. Ih, mas tem mais um ali, ó. Então meio que... Conseguimos. Nossa, ele quase me viu, galera. Tem esqueletos aqui, mano. Vai demorar. A gente vai ter que se esconder aqui. Eu vou ter que sair de novo. Ele já me põe. Ai, caramba, mano. Que missão tensa essa daqui de stealth. Ah, não, 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 não. Ah, não. Alerta. Todos, vem aqui. O cara me viu, mano. Tá de sacanagem. Não se mova. Ei. Ah, não, galera. Não, galera, não. Não, galera, não. Porra, mano. No finalzinho o cara me viu, mano. E a porta tá fechada ali, hein. Tá, chegamos aqui nessa parte aqui difícil aqui. Mudou? Ah, mudou porque... Não mudou, não. É que tá escuro. Eu confundi. Deixar aqui. Vamos lá de novo. Espero que você possa sair de novo em breve. Isso já me põe. Vira, maluco. Putz, agora tem um maluco ali. Não posso ir. Ai, quase que eu fui. Consegui, 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 consegui. Consegui, 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 consegui. Vamos entrar aqui de novo. Sempre safe, galera. Vamos entrar aqui, galera. Ai, me viu. Ai, caramba. Quase que o cara me viu ali, mano. Vamos mexer na porta ali que tá trancada? Eu acho que o jogo triga alguma coisa, né. A porta está fechada. Pronto, precisa da chave. Aonde essa chave vai estar, eu não tenho ideia. Talvez ela esteja desse lado aqui, sinceramente. Vamos ver pra onde esse cara vai. Vamos salvar aqui pra não dar merda? Masmorras. Eu não quero voltar tudo, não. Pronto. Aqui tá aberto. Nossa, que fedor. Tá cheio de inimigo aqui. Um outro esqueleto. Pera aí. O que ele tem na boca? O esqueleto tem alguma coisa na boca. Eu não posso deixar isso aí. O esqueleto tinha dinheiro na boca. Ah, mas aqui dentro não tem nada, não? Aparentemente, não há nada aqui dentro. Vamos acender aquela outra tocha ali. Não tem nada aqui, não, mano. Aqui era só pra se esconder. Eu não posso apenas pegar a tocha. Eles perceberam isso. Tá, deixa eu desequipar. É, aqui dentro não tem nada. Tinha só uma moedinha na boca do esqueleto. Eu nem sei o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui, mano. Eu tô pegando essas moedas, mas eu nem sei a utilidade delas no jogo, de verdade. Fecha a porta, caralho. Aê. O jogo, às vezes, não quer fechar as coisas. Aê. O que tem aqui dentro? Licor. É bebida isso? Licor é uma bebidinha, né? Mas eu não sei pra que que serve. Pode ser que seja de... Acho que licor é estamina, né? A poção vermelha é vida, licor. Deve ser estamina do personagem. Vou ter que esperar o desgraçado dar a volta. Eu não posso apenas pegar a tocha. Eles perceberam isso. Vamos pegar várias tochas aqui. A gente nunca sabe se vai precisar usar. Vamos lá. Se equipa... Ah, não, 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 não. Ele ouviu a porta abrir. Tramba, quase, mano. Quase, galera. Ele ouviu a porta abrir. Quase que a gente se ferrou. Eu preciso saber pra onde é que esse cara vai, mano. Foi pro outro lado. Quase que a gente se ferrou aqui, galera. Sim, ela vai dizer. Eu vou fazer isso aqui, não, nem antes. Pronto. Vira, maluco. Eu não tenho a chave daqui, maluco. Vou ter que olhar cada lugar, cada sala. Rona, olha. Não. Tchau, tchau. Vai, maluco. Passa. Boa, tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo. Vou checar a cela, vou checar a cela, vou checar a cela. Tem nada na cela. Tem nada aqui dentro, galera. Ele vai voltar. Vamos dar aquele save maroto, né? Pra não voltar tudo. O cara foi pra onde, mano? Foi pro inferno? O cara foi pra onde que ele não volta? Aí voltou agora. Será que ele vai me ver? Não, o prisioneiro não levanta, não, mano. Já era, tá quebrado. Ei, você, Ghetto, você me ouve? Nossa, os inimigos... Os inimigos não veem a gente, mano. Ah, tudo cego. Vou falar com cada um deles, vai que algum deles... Ei, você, Ghetto, você me ouve? Não, aparentemente nenhum prisioneiro... Nenhum prisioneiro vai vir comigo. A chave tá aqui, mano. A chave tá bem aqui na mesa. Bem aqui. Agora, como que eu vou pegar essa chave com o cara olhando pra cá? Moedinha, minha. Minha moedinha, minha moedinha, minha moedinha. A chave tá bem aqui. Isso é uma chave, né? Não é possível. Ela não brilha quando eu aperto. É como se eu não pudesse pegá-la. Hum... Peguei. Peguei. Peguei, 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 peguei a chave. Vambora. Bora. Aqui é save-scan, galera. Aqui a gente é save-scan aqui nessa merda. Esse jogo é simplesmente escroto com a gente. Não tem nada de errado em ser save-scan nesse jogo aqui. Eu tenho raiva de quem não é save-scan nesse jogo aqui, tá? Se você puder ser save-scan nesse jogo, se você seja, porque o jogo é injusto. Injusto. E vambora. Vambora que eu peguei a chave da cela. Vamo fugir. Eu tenho medo de andar em pé. Eu tô andando em pé. Vou ser detectado? Não sei. Ah, mano. O cara me ouviu, galera. Ah, vou deixar... Vai, me mata. Mata, vai, mata, mata, mata. Vambora. Vambora. Filho de uma égua, mano. O cara me viu, mano. Ainda bem que eu sou save-scan, galera. Abaixa. Vambora. Ainda bem que eu sou save-scan. Já falo isso mesmo. Eu acho que ele não me ouviu, não. Ele só me viu porque... Eu acabei aparecendo ali na frente dele. Vambora. Equipa. Vambora. Ah, caralho. Quase que eu fui. Quase que eu morri. Tá. Tem mais uma etapa aqui pra fugir, mano. Não tem como fugir por aqui, não. Não tem como abrir essa porta, não. Ih, tem como abrir, sim. Tem que abrir, sim, essa porta aqui da frente. Ah, mas como que eu vou abrir essa porta aqui com esse cara me olhando aqui? Ah, o que... Tá, e aí? Como é que eu vou abrir isso aqui com esse guarda aqui? A porta está fechada. Tá, acendi a tocha. Ah, vou subir. Aqui embaixo não vai rolar. Vai ter que subir, galera. Vai ter que ser em cima. Tem alguma coisa em cima que a gente tem que fazer. Tocha de novo. Dinheiro. Beleza, não tem como abrir nada aqui que o guarda vai ouvir. Essa aqui tem como abrir. Ih! Som de amor, galera. Quem é menor de 18 anos, ignora esse som de amor que tá fazendo ali do outro lado ali. Tá, o que que é isso? 8 de março de 1428. 100 pães, 30... Ah, tá. Isso aqui é coisa de comida, né? 6 setas de crossbow, blá, blá, blá. Tá, 3 espadas. Tá, isso aqui é... É uma... É comida, queijo, beleza. Isso aqui é... O orçamento do local. Nossa, tá rolando um som de amor aqui, galera. Ih, a empregada, ó. É uma empregada querendo mais, galera. E se eu... E se eu... E se eu entrar aqui, galera? Se eu entrar aqui? Ó o barulho! Ó o barulhinho, galera! Locked. Vou pegar essa carta aqui. Ih, uma carta... Criptografada? Fudeu. Durante o jogo você vai encontrar mensagens que estão... Que os autores queriam manter segredo. Então eles usam uma cifra... Ah, tá. Eu não tenho de cara a cifra. Então eu vou ter que encontrar os símbolos. Meu Deus do céu. Tá, que lá merda, hein, galera. Vou ter que encontrar os símbolos. Pra decifrar a carta. Tá, tá trancado aqui. Fecha a porta pra ninguém atrapalhar o casal. Então... Vamos ver aqui. Putz, 0% dos... Isso aqui é F? Não descobri nada ainda. Nossa, a carta tá bem protegida, né? A gente vai ter que... É, a gente vai ter que descobrir a... Como decifrar essa carta, porque... Clicando aqui não tá indo nada, não. Olha o cara dormindo aqui. Vamos abrir. Baú não deu nada. Tem um livro aqui. Pandemonicon. Vamos ler ele. Não somos como os vermes, blá, 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 blá. Eu não vou ler isso, não. Somos o poder das casas antigas. Vou dar uma olhada pra ver se... Ah, pera aí, galera. O W tá escuro. O H também. O A... Não, isso aqui não tem nada a ver. Eu fiquei... Eu imaginei que isso pudesse ser as iniciais. Ó, o Lucifer não tá... Não, não é. Não é o que eu tava pensando, não. Não, não é. O H, cadê? Não, não é, não. Não é o que eu tava pensando, não. Eu sei que fosse alguma coisa a ver com a leitura ali, mas não é, não. A tocha leva pra... Vamos pra baixo, mano. Vamos desequipar a tocha porque pode dar alguma merda aqui. Eu acredito que mais pra frente a gente decifra essa carta aqui. Mas agora a gente tem zero chance de decifrar essa carta aqui. Ih, caramba. Porra, guarda. Porra, guarda da esquina. Fecha aqui. Vamos lá. Caixas. O que que tem aqui dentro? Não tem nada aqui dentro. Não tem nada dentro dessas caixas aqui. Eu posso pegar? Um último para a carreira, hein? Ah, peguei a caixa, mas não tem nada aqui, aparentemente. Na real, vamos pegar aqui, vai. Vai que a gente consegue descobrir algo aqui embaixo. Não, não tem nada aqui não, mano. Olha que merda, cara. Não tem nada aqui, cara. Tá cheio de rato aqui. É a despensa deles ou é a cozinha? Ih! Não, 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 não. Ah! Quase que o cara me viu. Vambora, 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 vambora. Tá, aquele save aqui, maroto. O jogo é cuzão com a gente. Ah, tá trancado. Ah, tá trancado? O guarda bêbado tem a chave. O guarda bêbado tem a chave? Como que eu tiro a chave do bêbado? Não, eu bebi aqui do barril, mano. Será que eu tenho que ficar bebendo do barril até o... Até acabar a bebida? Como que eu pego a chave desse cara? Ah, eu tenho que ir pra chave. Ih! Ih, esse cara tem que ir no banheiro. E agora? Aqui fora não tem nada. Nossa, mano, não tem nada aqui fora, cara. Vim aqui à toa. Ah, eu vou acertar o bêbado depois. Ah, eu vou acertar o bêbado depois. Ah, 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 ah! Eu vou aqui, mano. Subi. Pra subir. Uma última para a carreira, hein? Hehehe, yeah, yeah, that's good. Beleza, entrei aqui. Aparentemente não tem nada aqui. Tem mais livro aqui de demônio. O que é isso agora? O que é isso agora? Um beijo do diabo deve estar misturando seus potions aqui. Vamos ver o que pode vir em Andi. Então. Então, desse lado aqui. Então, desse lado aqui. Books, books, books. Some of them aren't worth mentioning, but other ones. I've seen those titles before. I hope we get to go out against you. In those inquisitors' journals that we've got our hands on in Prague. These are definitely sorcerers' tracts. Well, all that's never... Então tá. É, provavelmente esses livros aqui... Arneoldus de Villanova. A Liber de Secretis Naturae. Vamos nos ajudar a traduzir. Esses livros vão nos ajudar a traduzir alguma coisa. Vamos ler isso aqui. Passa. Passa. Pequeno é esse? Blah, blah, cerimônia. Passa. Passa. Quem quiser ler, galera, tá aqui. Será que tem alguma poção aqui pra gente colocar na... Na bebida dos caras lá atrás? Poção vermelha. Licor. É. Muito licor, talvez. Desmaio, cara. Ah, veneno de rato. Tá aqui. Pegamos o veneno de rato. Blah, blá, blá. Segredos da academia. Caguei. Então a gente pegou o veneno de rato. A gente vai colocar o veneno de rato dentro da bebida daquele maluco lá. Vamos salvar logo aqui o jogo. O jogo não trollar nós. A gente coloca o veneno de rato na bebida lá do cara. Ele morre. A gente pega a chave e vai embora. É isso. É isso. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Easy, galera. Easy, 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 easy. Ah, damn it. I shouldn't drink so much. Vamos esconder bem aqui, tomara que ele não me veja. Vou colocar aquele veneno de rato. Bebida do cara. Vamos melhorar um pouco. Pronto, botei. Cuidado para não beber e morrer. Cuidado, moço. Essa bebida pode estar envenenada. Cuidado, moço. Ele vai beber e vai morrer. Ou eu vou ter outro ponto. Pobre, coitado. Morreu. Teve sua última bebida. Coitado, mano. Morreu envenenada. Pega a espada. Chave. É isso, galera. Vamos salvar aqui. Stealth Mission. Vamos lá usar a chave. Um passo à frente de fugir. Caramba, mano. Estamos próximo de fugir ou não? Não. Não, peraí. Droga. Tá, eu tô no quintal do lugar, né? Vamos entrar aqui. Ver o que que tem aqui. Está trancado. Eu não vou entrar mais longe dessa forma. Nossa, mano. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Está tudo trancado. Eita porra. Você não deveria ter vindo aqui. Toma. Toma, matei. Vem, maluco. Ih, fodeu. Ferrou. Ih, eu tô morto, galera. Não tenho o que fazer. Vamos voltar ao safe. Já não tenho o que fazer. A gente vai voltar um pouquinho atrás aqui, mas... Tamo bem, tamo bem. Pegamos tudo aqui que tinha que pegar. Beleza, então. A gente sabe que tá trancado ali na frente. A gente sabe que não tem como passar. E a gente sabe que a gente vai enfrentar inimigos se a gente for pro lado errado. Tudo isso sabemos. É só não andar em pé. Andou em pé, já era. Ele cara me viu porque eu tava em pé, mano. Tá tudo trancado. Vai ter um padre fazendo as feitiçarias dele aqui, galera. Espera, eu quero ver o que que tem aqui, mano. Tem um esgoto aqui, aparentemente. A tocha faz os caras me verem? Eu tô em dúvida agora. Eu não sei. Aparentemente tem um esgoto ali que eu posso passar. Agora, como eu vou fazer isso? Eu não sei. Ah, não. Ah, não. Filho de uma égua, cara. Ah, que jogos... Vambora. Boa. Agora a gente sabe o caminho, galera. Ali na frente eu vou meter aquele save maroto. Aqui dá pra se esconder, ó. Atrás das madeiras aqui. Parece que a gente conseguiu passar. É aqui? Ah, droga. Ah, droga. É muito alto. É muito alto pra pular, mano. Preciso de uma corda. Não vai ser por aqui que eu vou descer. Então, vai ser pelos esgotos. Aqui é muito alto. Eu vou morrer se eu descer por aqui. Vai ser pelo buraco ali, ó. Ou eu posso pegar a corda do... E aí, mano? Ei, onde está todo mundo? Ah, o que é tudo isso? Sim, o que está acontecendo? Salve-se, cuntos. Onde está o buraco? Está escorrendo, não é? Nós temos que se acordar. Vem comigo. Eu estou trazendo informações importantes. Eu estou trazendo informações importantes. O que é o buraco? Filho da mãe? Tá, vamos embora. Ah, jogo maldito. Tá, beleza. Por aqui não é. Está fechado. E por cima também não é. Então, vamos vir pra cá. Aquele cara acabou de chegar. Chamou o maluco. E aí? O que é que isso muda aqui? Ah, o cara me viu, mano. Está de sacanagem, mano. Mas é pelo canto aqui, galera. Que foi feito? E aí? Agora... Música Música Dá pra abrir isso aqui? Porra, eu não vou conseguir passar por aqui nunca Tá entupido de guarda aqui, mano Vamos voltar, então Ah, tem uma corda aqui É isso, pegamos a nossa corda Salva Pronto Qualquer lugar Pra esse lado aqui, eu acho que a gente consegue sair Equipa Tchau Tchau, filha da puta Caramba, mano Fugimos do castelo Aê Tchau, filha da puta 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 É o seguinte Eu vou encerrar por aqui Um unicórnio Esse vídeo terminou maravilhosamente Terminou com um unicórnio na nossa frente Eu vejo vocês no próximo episódio de Shadows over Silesia Beleza, então Falou Save scan for the win, galera Tchau Tchau Tchau, filha da puta Tchau, filha da puta